Uh, finalmente cheguei! Uma surpresa! Pirulito! Uau! Hum! Hum! Uau, meu leque preferido! O que é isso? Grávida? Oh, querido! Vou ser mamãe! O Pedro! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Olá, mamãe! Tô abrindo espaço pra crescer aqui! Oh, querida! Veja o que você fez com o meu vestido! Uh, tive uma ideia! Acho que vai dar certo! Aham, legal! Preciso de adereços brilhantes! Tudo bem! Depois, meu amor, compra outra pulseira pra mim! Cole uma por uma e... Tcharam! Ah, perfeito! Oh, uau! Meu vestido está deslumbrante agora! Simplesmente maravilhoso! Olá, pessoal! Vejam meu lindo vestido! Vira um brilho! Uou! Uou! Patinação de banana! Uhul! Manobra complexa! Oh, ui! Oh, não! É agora ou nunca! Ah! 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 Ah, não! Meu celular! Mamãe! Tá apertado demais! Isso! Oh, vamos lá! Hum! Hum! Sim! A supermãe sempre tem truques na manga! Aham! Aham! Oh, yeah! Obrigada! Acho que vou aproveitar e limpar essa bagunça! A casa deve estar impecável para que eu e meu bubelê possamos relaxar! Oh, uau! Se esconda, aranha! Entendido! Ok! Será que meu bubelê deixou a tigela de pipoca cair de novo? E pronto! Oh! Que tesouro! Um hambúrguer tão bonito, jogado fora! Oh! Oh, que delícia! Impecável, eu diria! Aham! 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 Mas o que? Aham! Minha querida mortícia! Aham! Não! Ei! Não! Não, minha querida! É proibido se deitar com a barriga suja! Aham! Aham! Ok! Vou me lavar, então! Aham! Oh! Isso é o que eu estou pensando! Tão vazio! Preciso de uma massagem na barriga! Uau! Vamos lá! Vou colocar sabonete! Espero que minha bebê goste! Oh! Acho que já está bom! Isso! Esfrega, 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 baby! Oh! Que massagem boa! Aham! Que sensação maravilhosa! Vamos colocar um pouco de movimento! Perfeito! Isso! Uau! Veja só! A sujeira está saindo! Adoro quando os objetos são multifuncionais! Uau! Minha barriga está tão limpa e macia! Oh! Minha nossa! Que horror! Que nojo! Oh! Claro! Isso pode ajudar com certeza! Sou um gênio! Que pernas cabeludas! Calma! Respire! Uau! 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 Ai, meu bigode! Mas tem que ser feito! Preparada? Au! 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 Uau! Nada mal mesmo! Arrasei! Hum! O que mais podemos fazer com isso? Oh! Veja só! Ele estica como slime! Que tal se divertir um pouco? Cole os lados juntos? Assim mesmo! Sem glitter não tem graça! Enche o buraquinho com a mistura de glitter e aperte o êmbolo até obter um balão de água com glitter! Uau! Macio! O ovo é tão relaxante! Veja que cor cintilante! Quer sentir, filha? O que é isso, mamãe? Uau! Saltitante! Posso praticar meu golpe! Oh, legal! Legal! Muito desconfortável! Mamãe, não consigo respirar! Oh, já sei o que fazer! Minha mente criativa está animada! Aham! Ainda bem que tive aulas de arte e artesanato na escola! Vai ser moleza! Gostei da textura! Agora é só cortar! Formato perfeito! Oh, precisamos preencher! Um artesanato que se transforma em outro! Coloque o algodão em cima do tecido! Precisamos de uma quantidade boa pra que fique confortável! Agora coloque a segunda parte em cima! Use a pistola de cola quente pra colar as bordas! Aí está! É só unir as bordas! Legal! Por que eu fiquei com fome de repente? Gostosa e confortável! Com uma cereja no topo! Uau! Macia e fofa! Adorei! Au! Agora vamos experimentar! Oh! Finalmente! Estou conseguindo dormir! Ficamos sabendo que você vai ter um bebê! Podemos tocar na sua mãe! O que estão fazendo? Meu macarrãozinho! Me deixem em paz! Bebê! Preciso de proteção! Deve haver algo aqui! Oh! Preciso de algo melhor! Oh! Engraçado, mas não! Oh! O quê? Hmm? Oh! Olá! Oh! Ei! Vem cá! Isso é incrível! O que você está fazendo? Ei! Precisa de ajuda? Deixa comigo! Estou praticando isso há séculos! Ok! Mexa um pouco! Ah! E o projeto do protetor de barriga começou! Mergulhe o gesso na solução! Não se esqueça de nenhuma área! Agora, coloque na barriga! Uma a uma, camada por camada! Cubra todas as partes! Resistente, não? Obrigada, mamãe! Ganhei um capacete novo! Agora estou preparada! Aham! Vamos tornar isso assustador! Sente-se aqui, passarinho! Vamos começar! A cor é importante no mundo da arte! Você gosta de roxo, querida? Eu gosto! Ai, não me faça parecer assustador! Precisa de mais detalhes! O roxo e o rosa combinam muito bem! Ah! Não se esqueça dos olhos! E, para finalizar, o bico! Prontinho! Pepe! Pepe! Queremos o bebê! Queremos o bebê! Não me cutuquem, seus velhos! Vou picar se vocês continuarem cutucando a barriga da mamãe! Vamos dar um fora daqui! Bebê malvado! Agora estamos seguras! Não! Está na hora! Oh, mamãe! Tô saindo! Peguei! Precisamos ir para o hospital! Sim, rápido! Ah! Que viagem! Quero voltar para o útero! Respire! Respire! Olhe para seu rosto pálido e doentio! Olha essa beleza! Vamos chamá-la de... Vamos chamá-la de Vandinha! Vandinha! Esta é sua câmera, pequeno morcego! Essa é uma história de Vandinha! Do nascimento à morte! Uau! Se algum dia eu tiver um irmão, vou tentar fazer isso com ele! Até o fim! Ah! Legal! Eu quero mais! Ah! Eles são tão pegajosos! Gosto de ver eles caindo! Ai! Vandinha! Vandinha! Quer que eu morda você? Vou lhe dar algo pra morder. Você gosta da cor? Agora é só fechar a tampa. Bandinha! Me dá! Não é a pior coisa do mundo, eu acho. Agora eu tenho animais de estimação. Oh! Você vai se arrepender profundamente. Acalme-se, Bandinha. Vou lhe dar algo melhor. Espero que o tio Chico não se importe que eu use seu canudo. Ele vai ganhar um novo corte de cabelo. Viu só? Obrigado, senhor. Eu estava procurando por isso. Veja o que eu trouxe pra você, princesa. Vai ser a sua companhia nessas águas escuras. Pra sempre acorrentado no oceano de sua própria morte. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! Claro! Me dá, me dá, me dá! Oh! Todos nós flutuamos aqui embaixo. Será que o Homem-Aranha tem um? Oh! Meu coração negro! Vamos tirar uma foto. Diga metal! Minha princesa negra já tem sete anos de idade. O tempo voa. Parabéns pra... Oh! Hey, bonitão! Olhe pra esquerda! Ai, que brincadeira é essa? Tchutchu pra você! Alguma última palavra? Oh, meu Deus! Está chegando! Oh! Mãe! Mãe! Você está seguro. Mas você está realmente ajudando ele? Oh, espero nunca mais vir você de novo. Tchau! Você só pode fazer isso com seu irmão. Em vez disso, eu tenho um presente pra você. Super emocionante. Meu próprio monstro! Jogando pela barriga, ele acabou de comer alguém. Posso apertá-lo o dia todo. Isso também é um tipo de exercício. Não vai doer. Não façam isso em casa, amigos. Olha isso! Tão macio e mole. Oh! O que é isso? Parece que sou uma cirurgiã de verdade agora. E tenho um problema com meu irmão. Hum? Oh! Tenho um plano genial. Isso vai custar um braço e uma perna. Ou pelo menos os ossos deles. Oh, uau! Sinto que alguém está me observando. E não tenho privacidade. Uau! Estamos lindos, telespectadores. Cuidado com a resposta. Sim! Já são ícone da moda gótica. Não, você não pode comprar eles. Só está melhorando. Veja esses brancos perolados. Posso usar todos eles. Um bom lembrete pra escovar os dentes, crianças. Fita vermelho sangue, é claro. E vamos alinhá-los um a um. Execução perfeita. Agora estou parecendo uma espécie de xamã antigo. Se eu fosse você, já teria curtido o vídeo. Aqui está uma evidente ainda maior do motivo. Mãe! Muito bem, Vandinha. Oh! Olhe pra essa bagunça. Meu lindo castelo é uma lixeira. Oh! Oh! Respire, garota. Você precisa limpá-lo de qualquer maneira. Limpar? O que vem depois? Ir pra escola? Mãe! Estou de olho em você. Oh! Preciso de ajuda. Oh! Eu sei quem vai me dar uma mão. Este é o meu. Vou me dar uma mãozinha. Bom! Essa é a cor perfeita da pele humana. Isso está indo bem, não está? Dá isso. Vai aqui. A parte artística do projeto de artesanato. O final será de tirar o fôlego. E veja essa mãozinha. Uau! Agora me dá isso. Parei com que você ganhe vida. Não se trata apenas de uma fase de cientista maluco, mamãe. Espero que você saiba nadar. O tio Chico me disse que isso deve funcionar. Vamos nos divertir. Está pronto? Chegou a hora. Todos os processos estão sendo executados conforme planejado. Ganhe vida, minha criação. Eu farei com que ele ganhe vida. Por favor, funcione como planejado. O quê? Essa coisa está... Viva? Vamos lá. E aí? Ah, olá, mundo. Olá. Uau, eu sou um gênio. Você me ajudaria a limpar? Os desejos de Vandinha são uma ordem. Uau, olha só. Não preciso mais limpar. Uau, preciso ter cuidado com isso. E aí? Trate minhas coisas com mais respeito. Ah, não se preocupe. Uau, você é muito prestativo. Uau, você é muito prestativo. Uau, você é muito prestativo. Como você está? Ah, deprimida e triste. Bastante normal. Olha, o quarto está brilhando como uma lâmina de guilhotina. Uau, tão limpo. Uau, tão limpo. Muito bem. Tchau. Oh, eu sinto muito. Você está bem? Sim, estou bem. Ei, o que é isso? O que é isso? Ih, uma loira. Essas coisas me assustam. Bá, você é tão colorida. Oh, vamos deixá-la estilosa como eu. Primeiro, temos que estourar esses vulcões. Porque você sabe, conteúdo viral do YouTube. Pasta de dente? Boa ideia. Temos que deixar ela o mais pálida possível. Não quero bochechas coradas com aparência saudável. Remova isso. Legal. Agora vamos usar minha pasta. Essa é a única cor de cabelo aceitável. Você pode brigar comigo se não concordar. Escove o bem. Não queremos nenhum vestígio de existência de mechas douradas. Devemos ajudá-la a descansar um pouco. Ela precisa de uma maquiagem. Eu tenho tudo pra isso. Sim, isso parece bom. Ficaremos tão emo que Billie Eilish parecerá uma escoteira em comparação. Um pouco de mágica de edição e estamos prontos. Vamos ver o cabelo agora. Tenha cuidado com isso. Veja, eu fiz a minha miniatura pra boneca. Uau, você está muito bonita. Eu a amarei pra sempre. Ou eu te amarei pra sempre. Ou estou mudando. Ai, sim. Eu sou o maior cara do Tik Tok. Talvez. Ou... Sim. Ah, mas o que eu posso dar pra ele? Hum, é claro que meu rosto é o melhor presente. Hum, na verdade sou eu sorrindo. Bom, imprimir é meu novo superpoder. Sou muito poderosa. Agora vamos continuar com o melhor plano da história da humanidade. Dobre-o e deixe-o nadar um pouco. Quem é essa rainha das trevas olhando pra câmera? Oh! Olá, Bandinho. O que você tem aí? Eu tenho um presente pra você. Ah, é pra mim? That but pretty. Ai, mas... O que é isso? Na verdade... É muito legal. Espere um pouco. Isso é pra você. Uau! Oh, bom de apertar. E esse não é o único presente. Oh, sim. Hum... Não sou paga o suficiente pra esse tipo de coisa. Uau! Ei, por que está olhando? Ah, eu não vi nada. Oh, tenho que me cobrir. Isso será o suficiente. Parece um fantasma negro. Tão metal. Ahn? Uau! Hum... Posso deixar isso ainda melhor. Agora eu tenho braços. Oh, droga. Eu pareço gorda com isso. Aqui. Aqui, querida. Pegue isso. Obrigada. Essa é a cereja ou o corrente no topo. Muito melhor. O último toque. Ele não deve me ver antes do casamento. Certo, pessoal? Essa é a tradição por aqui. O casamento é às oito e o mosh pit de metal às dez. Agora estou pronta. Ai, você está linda. Veja. Você o aceita como seu marido? Sim. E você a aceita como sua esposa? Oh, sim. Eu os declaro marido e mulher. Vocês podem dançar agora. Ela dança, dança, dança com minha mão. Olá, você quer dançar? Uau, eu adoraria. Me pegue com seus dedos fortes. Hands above my head, 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 like Jesus said. Foi um ótimo dia. Legal. Tudo está doendo agora. O que eu devo fazer? Lavar as mãos é importante. Venha cá. Ela tem algo planejado. Vai ficar tudo bem. Fique quieto. Não torne isso mais incômodo do que precisa ser. Feche seus olhos. Uau, eu estou tentando. Acho que você pegou. Ah. E eu? Obrigada, mãozinha. Ai, agora preciso ir a um psiquiatra. Legal. Os genes do Primo Yeti são fortes na família. Oh, tenho que fazer isso. É mais fácil falar do que fazer. Impossível. Oh, mãozinha. Ah, saia de perto de mim, sua louca. Ah, eu tenho uma ideia. Uau. Isso parece promissor. Pegue-o. Uau. Isso realmente funciona. Mal posso esperar para experimentar no meu irmão. Oh. Ew. Uau. Elas parecem muito macias. Hum. É hora de mastigar. Esqueça essa coisa peluda. Hum. 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 Uau. O quê? Iu. Oh. Já está na hora? Ah. Essa coisinha quer sair. Ah. Eu estou pronto para sair, mamãe. Uau. 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 Ai. Eu estou com fome. Ah. Seu almoço. Hum. Uau. O que está acontecendo agora? Ai. Slime com fruta de novo? Ah, não. Ah. Hum. Posso tornar isso mais interessante. Não façam isso sozinhos, crianças. Prometam-me ou então... Ah. Venha para o papai. Não, 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 pequeno monstro. Não. Preciso disso aqui. Ah. 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 esses truques. Devo lhe dar olhos novos também. É uma gangue inteira. Sim, eles parecem assustadoramente deliciosos. Vou pegar o que tem esse olhinho. Vem cá, amigo. Eu não vou machucá-lo. Afinal, as frutas não são nojentas. Posso dizer que é até um tanto gostoso. Essa é a última coisa que ele verá. Você gostou? Sim, você quer um pouco? Sim. Fija que ele não está aqui. Vová! Vová! Onde estão seus dentes? Não estou ouvindo. Onde estão seus dentes? Você quer um beijo? Onde estão seus dentes? Eu não quero fazer xixi. Você precisa limpar seus ouvidos. Eu tenho a varinha mágica perfeita pra isso. Ah, tudo bem. Vamos ver. Que horror! Essa não é a visão mais agradável do mundo. Ai, eu não posso. Uau! Isso é muito bom. Ai, chega! Pare! Uau! Isso é do tamanho de uma noz! Ai, credo! Onde estão seus dentes? Aqui estão eles, rapaz! Vovó, quero lhe mostrar minha namorada! Não, não! Ela parece ter mau gosto! Não é o meu garoto inocente! Muito colorido! Ai, eu vou terminar com ela, então! É hora de jogar um jogo! Pedra, papel, tesoura! Não! Chegou a hora! O que eu vou fazer agora? Sim, eu ganhei! Mãozinha estúpida! Sua hora também chegará! Eu ganhei dele! Muito bem! Vamos assistir a minha apresentação favorita! Ai, que gracinha! Meu hálito está bom! Tudo bem! Me dê um beijo! Oh, meu bebê! Como isso aconteceu? Não! Ele não vai gostar do meu rosto verdadeiro! Não posso não ter uma cabeça! Parei qualquer coisa pra me tornar a garota dos sonhos dele! Você tem que sumir! Olá! O terapeuta da beleza disse não esprema! Veja! Uma caixa de beleza! Uau! Animais? Ah, não! Ele também tem espinhas! Mas... Uh, satisfatório! Eca! Oh! Oh! Então é daí que vem a máscara negra! Quase pronto! Aham! Hum, que sensação maravilhosa! Já dá pra tirar! Oh! Uau! Está funcionando! Maravilha cinco estrelas! Pele limpa! Tão suave! Oh! Quem é? Oi! Oi! Ah... O que é isso? O quê? Quem? Onde? Ah! Oh! Meus dentes! Ah! Uh! Garota, isso é horrível! Precisamos nos livrar disso! Não! Vai embora! Hum! Uh! Agora tem uma caixa de beleza! Uh! Oh! Estou vendo algo! Uhum! Bingo! Exatamente o que eu precisava! Uhum! Legal! Uhum! Eu vi esse truque no TikTok tantas vezes! Tomara que funcione! Pronto! Obrigada, Yoda! Hum! Ah! Uau! Hum! Hum! Estou começando a sentir a mudança! Hum! 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 Ok! Oh! É perfeito! Apague as luzes, por favor! O prazer é todo meu! Uau! A saia do caminho! Ok! Agora preciso me concentrar! O que ele está fazendo? Uau! Olha pra você! Suas pernas brilham muito! Obrigada! Hum! Hum! Ah não! Minhas pernas são tão peludas! Hum! Posso usar essa vela! Hum! Oh, certo! Hora de trabalhar! Oh! Ah! Oh! Aqui vamos nós! E... Puxando! Oh! Oh! Funcionou! E eu? Ai! Não consigo ver nada! Ah! Pera aí! O que é isso? Oh? Oh! Por quê? Por quê? Vou ficar com isso. Eu sei a senha. Mas não olhe. Uau! Ei, mãozinha, o que você está fazendo? Não se esqueça de acrescentar um pouco de branco. Você também está sentindo esse cheiro? Ei, você gostaria de um marshmallow? Ah, eu tive uma ideia. Carvão vegetal, perfeito. Pronto. Primeira etapa, highlights. Próxima etapa, contour. E mistura-se um pouco. Precisamos de mais highlights. Perfeito. Por último, a sombra de carvão. Estou adorando isso. E os lábios. Uau! E aí E aí E aí E aí